E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para o canal aí, dessa vez galera, é a aquisição de hoje. Hoje é domingueira, né? A gente dá aquela partida aí, né galera? Para garimpar aí o mundo dos games aí, achar aquela... o mais raro, vamos atrás dos mais raros, né? Então, a aquisição de hoje galera, foi... vou falar que foi uma maravilha, mas... Foi legal, gostei, gostei. Pegamos três jogos de PS2 originais, tá vendo? Temos aqui, vou mostrar para vocês, o Batman, Batman The Video Game, aquela série Legos aí. Tá bacana, o jogo não tá arranhado, eu não vou abrir não galera, vou só mostrar, beleza? Para não ficar um vídeo tão longo também. Não veio com manual, infelizmente não veio com manual esses jogos, correto? É uma pena que eu gosto quando veio com manual, né? E é... versão vermelha, aquela Greatest Hits, entendeu? Não é pena. Mas bem bacana aí, o jogo original, para coleção. Vou botar aqui do ladinho aqui. Vê esse aqui também, ó. Shark Tale. Dream Orcs Shark Tale. Isso é de desenho animado, né cara? Mas eu não... confesso que eu não assisti. Ah não, assisti sim! Assisti, esse aqui eu lembrei o que que é. Ele era o assassino de tubarão, mano. Já vi o desenho. Ele contou uma causada, lá para os amigos dele, falavam que matava tubarão. Só que era tudo mentira. E eu não cheguei a jogar esse game ainda. Não veio com manual, infelizmente. Não tá arranhado, o jogo tá legal. Mas não veio com manual. Mas esse jogo tá meio, tá meio assim... Meio sujo, tá ligado? Depois eu vou limpar ele, pra ficar guardado. Entre esses dois aqui, galera, eu confesso que... Esse aqui é bacana. Eu gosto desse jogo aqui, Batman. Mas esse aqui eu nunca testei. Esse aqui eu já joguei, esse aqui não. Esse aqui eu não cheguei a jogar. Beleza. E veio um aqui que eu gostei. Esse jogo aqui eu acho muito bacana. Que é o Prince of Persia. The Sand of Time. Tá um pouco sujo aqui. Alguém colou. Acho que o cara tinha mania do capeta de colar a etiqueta. Não sei se era a locadora, sei lá. Olha, etiqueta doida aqui. Eu vou tentar limpar isso aqui, galera. Eu queria até trocar de capa. Não veio com manual. Acho que eu vou até trocar ele de capa, né? Pra poder tirar essa sujeira. Que os cara colou esses adesivos. Depois tentou arrancar. Ficou papel. Achei esquisito. Mas eu vou tentar tirar. Tá aí, esses três jogos. Muito bacana esses três jogos aqui. Mais um pra coleção. Mano, coleção é vício. Peguei esse Nintendo também americano aqui. Lindão. Certo? Não veio com fita. Não veio com controle. Não veio com nada. Entendeu? Mas ele... Tá bonito. Aqui ele tem um quebradinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês notarem. Tem um quebradinho de nada aqui. Vou tentar colar. Eu tô com a mesma suja que eu tava mexendo na parada de poeira. Empoeirada. Então, ó. Aqui ele tem um áudio e vídeo. O caso aqui é estéreo, hein? O vermelho é estéreo. Tem o RF aqui pro canal 3. Entrada de fonte aqui. Você escolhe canal 3, canal 4, se eu não me engano. Aqui ele tem um... Aí, tá bem... Até que tá branquinho, ó. Tá bem branquinho. E por último... E o mais caro que foi esse aqui. O EverDrive de Mega Drive. Tá novinho, galera. Tá com marca de dentro porque é um Black Label. Então... O EverDrive, ele vem com um cartucho aqui de... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele vem com um cartucho, não. Ele vem com um SD Card de 16 Mega. 16 GB, né? Vou colocar. 16 GB. Não vai dar pra colocar não. Muito pequena a letra. 16 GB. O que é isso aqui, galera? Pra quem não conhece... Eu vou fazer o review aí. Vou fazer um vídeo especial só pra... Só demonstrando esse cartucho aqui. Ele é um cartucho especial que você baixa, ajuda a internet, coloca e joga no Mega Drive. Entendeu? Ele funciona como se fosse uma fita. O Mega Drive entende que ele é uma fita. Mas ele... E ele tem aqui um botãozinho que start aqui, ó. Um botãozinho de pause aqui em cima. Que é por jogos de Master System. Entendeu? Mas ele roda jogos de Mega Drive no Mega Drive. Só aqui dentro tem mais de... Só aqui nesse cartucho. Eu acho que tem mais de 500 jogos. Só aqui. De Mega Drive. Entendeu? Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Essa foi a aquisição de hoje. A data de hoje é dia 9 de setembro de 2017. Beleza? Fechando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa... Dessa garimpada de hoje. Se gostou, deixa nos comentários aí, né, galera? Deixa aquele like aí pra dar moral no nosso canal aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Fui! Fui!